A dupla Breno e Oscar, da cidade de Tuiuti, vão interpretar a música Pousada de Boiadeiro. Boa tarde do Breno Machado. Gente querida, gente amiga, comissão julgadora, organizadora aqui do evento. Recebam boa tarde do Oscar Pavese. Boa tarde, gente. Aê. Beleza, hein, parceiro. A gente tem que mandar boa tarde também para o pessoal que está lá em casa, né? Isso. O festival sendo transmitido ao vivo aí. Boa tarde para o pessoal. E a padosada toda que está cantando aí com a gente, carregando essa bandeira da viola caipiana. É mesmo, parceiro? Isso aí, Oscarzinho. Maravilha. Mais um ano se passou e, com a graça de Deus, nós pudemos estar aqui mais um ano. E trouxemos, dessa vez, para vocês, uma canção do grande Dino Franco, né? Que nos deixou há pouco. Então, uma singela homenagem da dupla ao Dino Franco, saudoso, Tchão Carreiro. Uma moda de viola que traz por título. Pousada de Boiadeiro. Eu recordo com muita saudade a fazenda onde eu me criei A escola coberta de tábua e a professorinha com quem estudei Meu cavalo ligeiro de cela As estradas que nele eu passei Tudo isso me vem na lembrança do tempo da infância Que longe eu deixei Eu dançava nos fins de semana Os bailinhos do velho matão O matungo pousava no toco seguro Nas rédeas lá no tiã do chão A sanfona gemia num canto Com viola, pandeiro e violão Minha dama encurtava o passo Sentindo o compasso Do meu coração Esse tempo já vai bem distante Tudo, tudo na vida mudou O piquete das vacas leiteiras Cobriu-se de mato e enfim se acabou Meus parentes mudaram de rumo Ninguém sabe também onde estou Despedi-me numa madrugada Seguindo a estrada E Deus me traçou Adeus Conceição do Monte Alegre Adeus povo do bairro Cancã Adeus pousada de boiadeiro Abrigo dos peões de Ixaporã Lá reside o César Botelho Que demonstra ser meu grande fã Com saudade de todos vocês Eu volto talvez Num outro amanhã Desculpe se eu não falei De outras terras que andei Lá pras bandas de Angicei São Mateus também Santaída Daquela gente querida Eu nunca vou me esquecer Obrigado Valeu gente E aí E aí E aí E aí